Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Abraço meu parceiro Gil, se manda! Já tentei, já fiz de tudo pra te esquecer Percebi que não me ama e tenho que entender Não deu, não deu Mas quem sabe um dia você possa entender Que não se deve amar alguém pra fazer sofrer Não deu, valeu Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim, que pena que acabou Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim, que pena que acabou Bye bye solidão, sai de mim Bye bye solidão, não faz assim Bye bye solidão, sai de mim Bye bye solidão, não faz assim Abraço meu parceiro João Alberto Produções Tamo junto meu irmão Já tentei, já fiz de tudo pra te esquecer Percebi que não me ama e tenho que entender Não deu, não deu Mas quem sabe um dia você possa entender Que não se deve amar alguém pra fazer sofrer Não deu, valeu Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim, que pena que acabou Valeu, valeu Valeu, não deu o nosso amor Valeu, não deu o nosso amor Valeu, não deu o nosso amor Você marcou demais em mim, que pena que acabou Bye bye solidão, sai de mim Bye bye solidão, não faz assim Bye bye solidão, sai de mim Bye bye solidão, não faz assim Quando chega a noite, quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando chega a noite, quando chega a noite Me dá um vazio no peito Quando deita em nossa cama, eu não sinto mais o teu cheiro Quem sabe um dia ela vai voltar pra mim E vai dizer que me ama Como eu te amo sim Vai meu anjo e diz pra ela Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Quem sabe um dia ela vai voltar pra mim E vai meu anjo e diz pra mim E vai dizer que me ama E vai dizer que me ama Como eu te amo sim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim Vai meu anjo e diz pra ela Que eu a amo Vai meu anjo e diz pra ela Que ela é tudo pra mim E vai meu anjo e diz pra ela Quando um grande amor se desfaz A gente tenta, mas não dá pra voltar atrás Você me avisou, mas eu não quis ouvir Que pena o nosso amor pode chegar ao fim Você me deu amor, você é o meu céu Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Você passou por mim, marcou a minha vida Que pena o nosso amor chegou a despedida Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Quando um grande amor se desfaz A gente tenta, mas não dá pra voltar atrás Você me avisou, mas eu não quis ouvir Que pena o nosso amor pode chegar ao fim Você me deu amor, você é o meu céu Eu sonhava tanto com seus lábios de mel Você passou por mim, marcou a minha vida Que pena o nosso amor chegou a despedida Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, fique no meu coração Não vá amor, não me deixe com essa solidão Não vá amor, não me deixe com essa solidão Estou aqui sozinho pensando em te ver A casa vazia, faltando você Meu bem, eu te tenho dentro do meu coração Sem ti eu não vivo, tu és minha paixão Meu bem, eu te amo, te amo demais Ficar sem você, acho que não sou capaz Sem ti não respiro, tu és o meu ar Venha pra mim e vamos te amar Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Estou aqui sozinho pensando em te ver A casa vazia, faltando você Meu bem, eu te amo, você é minha paixão Meu bem, eu te tenho dentro do meu coração Sem ti eu não vivo, tu és minha paixão Meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo, meu bem Meu bem, eu te amo, te amo demais Ficar sem você, acho que não sou capaz Sem ti não respiro, tu és o meu ar Venha pra mim e vamos te amar Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Meu amor, você sabe que eu te quero Você é minha vida e sempre te espero Meu amor, você é minha paixão Você está guardada dentro do meu coração Abraço meu parceiro Celino Conquistos Bar Sem mala rasgada falando de amor Fica nóis Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 alô Diz um alô coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 alô Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Oh, minha galera apaixonada Sem mala rasgada mais uma vez Falou de amor Em nome de Autoproduções, Gabriel Cedês Abraço meu parceiro no lado Baterias Mouras Pra que dizer que eu vi Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Me escuta, oh baby E quem te ama tá cantando pra você Abraço meu parceiro Gustavo Pra que dizer que eu vi Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Anda dizendo por aí Que está de novo amor Se entrega, oh baby Se entrega, oh baby E quem te ama tá cantando pra você Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá pra ser Me escuta, oh baby E quem te dá pra ser Me escuta, oh baby E quem te ama tá cantando pra você E quem te ama tá cantando pra você E quem te ama tá cantando pra você Um beijo Um beijo Me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Um beijo Um beijo Um beijo Me leva ao paraíso Um beijo Um beijo